Música Como é o Diego? Boa noite a todos Domingo, 28 de janeiro 19 horas Confesso que estava com saudade De retornar Com esse contato direto Com todos vocês A live aqui é uma iniciativa Do Eduardo Toda a organização aqui O formato Tudo é feito por ele E nós três aqui O Flávio E o 02 Esqueci o nome Somos aqui apenas convidados Eu queria primeiramente Tocar em dois assuntos Para depois passar para o Eduardo Conduzir a nossa live Uma notícia de sexta-feira agora Bastante Fresca, vamos assim dizer Mas tem a ver É com o nosso futuro Mas para essa notícia de sexta-feira Acontecer Outras coisas Antecederam Então houve Há pouco tempo Um acordo Entre a oposição E a situação De Nicolás Maduro Na Venezuela É o tal do tratado de Barbados Então eles resolveram Juntos Trabalhar Para que as sanções americanas Deixassem de existir Ou fossem atenuadas Na Venezuela Em troca de Uma eleição Ou melhor Eleições Livres E justas Na Venezuela Uma parte disso Já foi posto em prática Nesse plebiscito Que nós vimos Há poucas semanas Que teve a iniciativa Do presidente Maduro Então nesse plebiscito Tiveram ali O voto impresso Ao lado da União Eletrônica E o vídeo Foi posto à disposição O Maduro foi votar Eram cinco itens E ele apertava Falava uma coisa Apertava o botão Sim, sim, sim E daí apertava Um outro botão E uma maquininha Imprimia o voto E ele pegava aquele voto Ao se dirigir A urna Falava Olha, aqui O voto é eletrônico Mas tem O papel também Diferente De outros países Não citou Que país é esse E pôs ali O voto Na urna Ou seja Ele começou A dar a demonstração Atendendo A oposição De eleições Justas Logicamente Para nós Faltaria ainda A contagem pública Dos votos Mas vamos nos ater A questão Da Venezuela Então O Maduro Deu sinais Repito Que é muito importante isso De eleições De eleições Justas O voto Eletrônico Ao lado Do voto Impresso Bem Só que Na última Sexta-feira O Tribunal Supremo De Justiça TSJ Decidiu Tornar Indelegível Por 15 anos A maior opositora Dele Que é Maria Corina E também Por tabela O outro nome lá Um opositor Também Capriles Ou seja No momento O Maduro Não tem Oposição Na Venezuela A eleição lá Pode ser Da forma Que for Da forma Como a oposição Bem entender A oposição Não ganha Por que? Ele tornou Inelegível A Maria Corina Qual foi a causa? Procure saber A causa É um absurdo Pode saber Quem decide É o Tribunal Supremo de Justiça Dele Então Quando o Executivo Tem o Judiciário Na mão Ele por antecedência Faz uma sepsia Tira da frente As candidaturas Que podem Fazer sombra Ao atual Mandatar Então Essa é a questão Da Venezuela Do momento Sem oposição A frente Da Venezuela Temos a Nicarágua Que lá Não tem ninguém Inelegível Ele simplesmente Prende diretamente Atualmente Os sete Maiores opositores Do presidente Da Nicarágua O ditador Daniel Ortega Que é o Daniel Ortega Não tem opositores Os sete opositores Mais fortes São presos Bem Em alguns outros países Vão mais além Executa logo A oposição Que não tem problema nenhum Então A Venezuela Eleições limpas Ninguém discute Sem oposição Sem oposição Corina Inelegível 15 anos O Carpines 15 anos também Segundo assunto agora Para passar a palavra Aqui Elon Musk É um vídeo dele De um minuto e meio Não sei se o caso Já disponibilizou Nas nossas páginas Esse vídeo De um minuto e meio Onde ele Começa se referindo A George Soros E diz ele Que é o Maior financiador Direto Ou indireto Do Partido Democrata Americano O Partido Democrata Se aproxima aqui Da esquerda brasileira O nome é Democrata Mas de democracia Tem pouco Assim como é No mundo todo Os países usam O nome de democracia Mas não tem democracia É um jogo de palavras Para enganar apenas Uma parte Do eleitoral Então George Soros Diz Ou melhor Elon Musk Diz Que George Soros Odeia a humanidade E diz Que ele faz Muita coisa Que corrói A estrutura Da civilização Então essas questões De ideologia de gênero Essas barbaridades Todas Em cima da família Em cima de criança É patrocinada Por George Soros E ele diz Que o George Soros Descobriu uma coisa Chamada Custo-benefício Para a política americana Então é muito caro Investir no candidato A presidente Que lá tudo é Na base do dinheiro Dinheiro privado Deixo bem claro Bem como a formação Das bancadas Bem como a questão Das bancadas Eleições para o Senado E para a Câmara Custa muito caro E daí Ele resolveu investir Em procuradoras distritais Municipais E estaduais Que Tenham sempre votado Em suas decisões Lá atrás Da forma Como ele gostaria Que fosse Então essas pessoas São eleitas Para esses cargos Mais lá de baixo E essas pessoas Não fazem leis Mas elas interpretam As leis É como se cada um Desses Desses Promotores Ou procuradores Distritais E municipais Tivessem cada um A sua condição Nas mãos Cada um As suas leis Nas mãos E decide Interpretar E votar Da forma Que lhes convém Geralmente Contrário A lei Ou Então Eles Simplesmente Não votam Onde a gente Entra aqui A gente sabe Que há uma diferença Os nossos vereadores Aqui Não votam Semelhantemente Lá A esses procuradores Mas nas câmaras Municipais É a mesma coisa Que é um dos objetivos Da nossa live Aqui de hoje O vereador É uma pessoa Extremamente importante No município Eu estou em Angra dos Reis E estamos aqui Também trabalhando Com a candidatura Alinhado conosco Aqui em Mangaratiba Do lado E também Em Paraty E por exemplo Eu acho que alguns Vereadores devem fazer O Brasil Mas muitos poucos E daí a gente Começa a perguntar aqui O que é Angra dos Reis O que é esse município Esse município Recebe Recursos Como todo E qualquer outro município Do Brasil São aquelas Aqueles recursos É É Transferências Constitucionais Ali Mas Angra Recebe também Recurso de Roche Do Petróleo E também aqui Da usina nuclear De Angra Então o município Que no corrente ano Vai ter um orçamento Próximo a 2.4 bilhões De reais Se você dividir Esse valor Atenção ao vereador Se você dividir Esse valor Pelo 200 mil habitantes Vai dar um Um dinheiro Para cada um Então Esse dinheiro Essa quantidade Faz com que Angra Seja um dos municípios Mais ricos Do Brasil Mas a pergunta Como vive o povo Aqui em Angra Vive bem Ou não Bem A gente começa a ver Como é aplicado Esse recurso Então todo mundo Quer realmente Comemorar o Natal Mas Quanto foi gasto Com a iluminação De Natal Aqui em Angra Na casa Dos 5 milhões De reais Quanto custa Um parto Na Santa Casa Na Santa Casa não Na maternidade Aqui de Angra Na casa Dos 55 mil reais Poxa 55 mil Um parto Uma coisa esquisita Quanto por exemplo Custa um idoso Num asilo Que tem Angra São 18 milhões De reais por ano Para 25 idosos Divido 18 milhões Para 25 idosos Deve dar uns 600 mil Por ano Para cada idoso Poxa Está justo isso? Ou a empresa Terceirizada Que está Administrando o asilo Está ganhando Muito dinheiro Daí você Começa a ver Começa a ver Aqui Lá Colar Com o pré-candidato Nosso aqui Nós Vimos rapidamente Olha Dá para a gente Economizar 500 milhões Por ano Que na verdade Seria o gasto Em outras áreas Ou o melhor gasto Na própria área Assim é o seu município Presidente Posso fazer um pano Só para terminar aqui Agora por exemplo Os municípios Outros A maioria do Brasil Não tem Esses roetos Então vive Em dificuldade Em especial Os municípios Do nordeste Tinham Verem muito Dinheiro Conosso Pois a economia Começou a patinar E parte Desses municípios Não pagaram O 13º Ou parte Do 13º Do ano passado Então Esse trabalho Que os vereadores Têm que fazer Esse Você tem que escolher Seu vereador De acordo Com a capacidade Dele Se ele tem capacidade De realmente Interpretar A condição A lei orgânica Do município De fazer Leis municipais E de fazer Um relatório Bimensal Ou trimestral Para mostrar Para a população Onde o dinheiro Está sendo aplicado Para que a gente possa Ajudar o prefeito Melhor administrar Esse município Muito rapidamente Boa noite Para todo mundo Também Estava morrendo De saudade De estar aqui Com vocês Em especial Com a família Completa Aqui Que está na política É porque Essa live É sobre Essa formação De lideranças Sobre ocupar Todos os espaços Presidente Não só na política Mas também na política Então nós temos Uma eleição Esse ano Em 2024 Em que vamos Ter que disputar Todos os espaços Vereadores e prefeitos E não tem como Ser diferente Apesar de muitos Não gostarem Na minha avaliação Pelo menos Vai ser mais uma eleição Em que vai ter A disputa Bolsonaro Versus A esquerda Então já fica aqui Uma primeira Uma primeira dica O Eduardo e o Carlos Vão aprofundar mais No assunto Busquem aqueles candidatos Que tenham Como referência Esses princípios Que o presidente Bolsonaro Criou dentro Do nosso partido Partido Liberal Defendemos Por exemplo Aqui que nós defendemos Todos nós defendemos Os candidatos Têm que defender também Obrigatoriamente E se o presidente Quiser fazer alguma Consideração Em primeiro Respeito A nossa Constituição Bem Temos notícias Vocês têm acompanhado Que Quase sempre Ou nem sempre A Constituição Não é respeitada Em nosso Brasil Essa é uma realidade A defesa da família Dos valores da família Família É questão de ideologia De gênero É questão de casamento Ninguém é contra Duas pessoas se amarem Mas isso Mas isso não pode ir Para dentro Outro poder Ponto final Tem que definir também Tem que se votar contra Porque se nós Demos aqui Demos ao valor Para regulamentar A mídia social Acabou É a pá de calo Na democracia brasileira Isso está Nas mãos Do parlamento brasileiro Eu espero Que os parlamentares Não deixem Passar Essa proposta Porque você vai perder A sua liberdade Também O legítimo direito A defesa Aí não tem nem Que discutir A questão do armamento No meu governo Nós facilitamos Bastante A posse E o porte De arma de fogo E o número de mortes Por arma de fogo Caiu quase 30% No Brasil Então é sinal Que a nossa política Deu certo Nós facilitamos A arma de fogo Para o cidadão De bem Os nossos candidatos Também que vamos apoiar Tem que estar comprometidos Com a diminuição Da carga tributária Algo que hoje em dia Olha o nosso governo Tínhamos lá Uma equipe econômica A frente era O Paulo Guedes Por exemplo Ele cortou Em 30% O IPI De 4 mil produtos Nós cortamos O imposto de importação De várias coisas Também Como Material para a energia Solar Veleiros Jet ski Medicamentos Pneus de caminhões Peça de tratores E também fizemos Uma coisa Junto com o parlamento Quando o preço Dos combustíveis Explodiu No mundo todo No mundo todo Dado a guerra Da Ucrânia Com a Rússia Em especial Nós conseguimos Junto com o parlamento Zerar os impostos Federais dos combustíveis E também botar um teto Do ICMS Nos combustíveis Em 17% Também botamos Teto 17% Em energia elétrica Bem A gasolina No final do ano passado Em muitos postos Pelo Brasil Chegou a 4,50 E o etanol A 2,50 O etanol Teve algo também Em cima disso Aprovado pelo parlamento Proposta nossa Que o parlamento Acolheu E não foi fácil Nós acabamos Com a figura Do álcool Turista Ou seja A usina Produzia álcool Ela era obrigada A vender Para uma distribuidora Que às vezes Ficava a 300 Mais distância Vendido Esse álcool Voltava Para um posto A 10 km Da usina Ou seja O álcool Viajava ali Em 600 km Encarecia o preço Dos mesmos Nós permitimos A venda direta Da usina Para o proprietário De posto Isso ajudou E muito A diminuir O preço dos combustíveis Isso trouxe para baixo A inflação Fomos um país Tinha uma inflação Pequena Perto do que se projetava O que aconteceu Durante a pandemia No mundo todo E vale lembrar Presidente Que com a redução De impostos A arrecadação Mesmo assim Continua aumentando Mesmo assim Mês a mês A arrecadação Continua aumentando O que acontece Quando se aumenta Muito a carga tributária O patrão O empreendedor O empresário Tem duas alternativas Quebra Ou sonega E quem paga A conta É a população Porque menos produtos Obviamente A demanda Continuando sendo a mesma A inflação Aí se faz presente O outro ponto Que está englobado No que o senhor falou Que é a liberdade econômica E o outro ponto É a defesa Da agroindústria Vamos falar Do agronegócio Há uma importância Muito grande A indústria brasileira Pesa muito O nosso PIB Mas a questão do agro O que leva a pessoa A falar que o agro É fascista O que leva a pessoa A facilitar ações Do MST Levando terror ao campo O que faz Uma pessoa Mesmo depois Do parlamento Votar Por quase unanimidade A questão do marco temporal O governo vetar O que é o marco temporal O que está decidido Na nossa Constituição É que as terras Ocupadas Até a data Da promulgação da mesma São terras indígenas Dali para frente Se o índio O indígena Resolveu Se movimentar Pelo Brasil Ele fica à vontade Mas aquela terra Que ele for Fazer a sua oca Ou sua nova habitação Não é dele Isso Esse marco temporal Leva insegurança Para o campo Você pode ver Quando eu era mais jovem Um pouco Se uma pessoa Ganhasse na loteria esportiva Por exemplo Megacena Só o que for O sonho dele É muitas vezes Comprar uma fazenda Hoje em dia Não quer comprar Procure saber Como está o preço Dos imóveis rurais Pelo Brasil Cai de preço Dado a insegurança Jurídica Então essas questões Que a gente fala aqui A defesa do agronegócio Não é para defender Por defender O produtor rural Se bem que ele merece Ser defendido Obviamente Mas deixá-lo Trabalhar em paz Levar segurança Para ele O que nós fizemos Ao longo de quatro anos Quantas invasões de terra Tivemos no meu governo Em torno de meia dúzia Por ano Nos primeiros Quatro meses Agora Foram mais de 30 No ano passado Por parte desse governo O MST Voltou a Botar a cara Para fora Mais ainda Juntamente com a ministra Tereza Cristina E o E o lá O secretário lá Do INCRA Lá O Mello Geraldo Mello Pelo senador Uma pessoa fantástica Também Participaram Obviamente A iniciativa foi deles Já tinha acontecido Já tinha começado Com o governo Temer Nós potencializamos isso Que é a titulação De terras pelo Brasil Titulamos 420 mil Lotes pelo Brasil Elas pessoas Que estavam à disposição Do MST E estavam sempre À disposição como? Para invadir Terras de vizinhos Ao essas pessoas Terem o título Passaram a ser proprietárias Não invadiram mais E detalhe 80% Desses títulos Foram para as Mulheres E por que as mulheres? A gente sabe Que a diferença Que existe Homem e mulher O título Na mão da mulher Ela vai ter Muito mais cuidado Com aquela terra Do que com o homem Por isso fizemos isso Para com as mulheres Bem como O programa Minha Casa Minha Vida Entre outros Assemelhados A titulação Era quase 80% Para as mulheres também Presidente Só um rápido adendo Que no Rio de Janeiro O senhor fez Eu levantei essa bandeira No seu governo ainda Porque o senhor fez Na área rural Mas tem na área urbana Também Muitos não sabem Mas por exemplo Uma grande parte Do complexo Da Maré No Rio de Janeiro É um terreno Da União E o que Nós fizemos juntos Infelizmente parou Na prefeitura do Rio É dar o título É dar o título de propriedade Para essas pessoas Também Nas áreas urbanas E eu por fim Aqui nesse decálogo O combate Às drogas Presidente Já agradecendo também Que a sua live Se já não tiver Desatualizado o número Bateu 300 mil 300 mil pessoas Na verdade Está passando Está passando Um pouquinho Um pouco mais Do que isso Porque por exemplo Esse número Está contando 165 mil No meu YouTube E a gente Já estamos chegando A quase 200 mil No YouTube E coincidentemente 360 mil no total E coincidentemente Nós tivemos Ontem O anúncio aqui Do atual presidente Sem audiência Lula abandona A live Sem a Mara O senhor tem alguma Alguma dica Para dar para ele Porque o conteúdo A gente sabe que ele não tem Mas dá alguma dica Para Companheiro Valeu João hoje é o 32 Companheiro Tem que falar a verdade Mentir Não vai chegar a lugar nenhum E com isso Seja a verdade A verdade Eu vou libertar A verdade dói É falar a verdade E outra Falar do seu governo Não ficar criticando Jair Bolsonaro Parece até quando O Lula vai dormir Já que ele está Recém-casado Em vez de falar Eu te amo Ele fala Bolsonaro A live broxa Vai lá para baixo Mas tudo bem Vamos lá Não merece a medalha Presidente É o decálogo Mas olha só Eu vou passar Para passar para o Eduardo Te agradeço Fala bacana Fala útil Faça o décimo O combate às drogas Também O combate às drogas Tivemos um momento de tensão Porque a liberação das drogas Temos experiência Em alguns estados americanos Aqui Alguns países aqui Da América do Sul Também Que liberaram A maconha Especial E Todo mundo Perdeu com isso A droga Realmente Destrói famílias Destrói pessoas Sonhos E E a esquerda Tem esse interesse De destruir A base da sociedade Que é a família Se as drogas Te for liberada um dia Tem que ser Pelo parlamento brasileiro E depois com a sanção Ou veto Por parte do presidente Da república Vetando O congresso Volta a discutir Se mantém Ou não o veto Mas deixo claro Assim como o aborto A questão das drogas A decisão É do parlamento brasileiro Infelizmente a Colômbia É um exemplo De uma suprema corte Que liberou O aborto Flexibilizou o aborto Naquele país Mas eu queria agora Presidente Abrir essa live Uma satisfação Eu não sei se vocês Se deram conta Que eu sei que tem muita gente Com saudade Da live presidencial Muita gente pede Para o senhor Para voltar com a live É pede Mas a situação Que a gente se encontra De ex E não é fácil Ser de ex A gente tem que Falar pouco Até para Deixar que o outro lado Se pronuncie mais Se bem que nós vamos perder Uma grande fonte De notícias horríveis Porque a live do cara Ele não vai ter mais Era um festival Ele contratou Um globalista Ali para O show O show O Marcos do show Que inclusive A gente estava chorando Outro dia Porque O nosso governo Ele deixou de ser PJ E acabou Voltando a pagar Imposto de renda Como outro mortal Qualquer Então ele não gostou disso Perdeu dinheiro Perdeu não Passou a ser tratado Como outro cidadão Qualquer Mas pessoal A gente está aqui Nessa live Aos poucos A gente vai soltar Para vocês Algumas iniciativas Algumas coisas Que a gente está fazendo Eu já deixei Inclusive disponibilizado Para você Que está me assistindo Do YouTube Está lá no topo Dos comentários do YouTube Um link Ação Conservadora Para você acessar Para você conhecer um pouco Dessas iniciativas Porque aqui E também Dentro desse link Você vai poder saber Um pouquinho mais Sobre formação De lideranças locais Candidaturas Para esse ano Bem como também Material voltado Para apoiadores Porque às vezes As pessoas se enganam Achando que a política É só para aquele Que tem cargo eletivo E não é Todos nós Somos partes Ativas Nesse resgate Do país Todo mundo Pode fazer alguma coisa Abrir o olho De um vizinho Falar com o pessoal Do futebol Só que para isso Você tem que ter Conteúdo Você tem que ter Conhecimento Mas presidente Falando aqui um pouquinho Dessa questão política Passar aqui para o Carlos Que vai nos ajudar Nessa temática Dentro da nossa Ação conservadora Falando de rede social Muitas das vezes A pessoa acha Que se tiver uma rede social Está resolvido Ele vai ser Com certeza Eleito Seja prefeito Seja vereador Seja deputado E eu queria que você Contasse para a gente Um pouquinho aqui Carlos Como é que é a tua experiência E como é que era A vida da família Bolsonaro Enquanto políticos Antes das redes sociais São 23 anos de vereador Na cidade de Rio de Janeiro O decágulo ali Que o Flávio acabou de ler É importante Curioso até A gente fazer um paralelo Sobre A importância de vereador E essas colocações Que muitas das vezes Quando vamos às ruas Nós somos questionados Sobre O que você pode fazer Sobre esse assunto Se você não tem nada a ver com ele Mas é Muitas das vezes É de um vereador Que nasce Uma possibilidade De um voo mais alto Um deputado estadual Uma prefeitura Um deputado federal Um senador E as pessoas entendem Dessa maneira Como funciona Mas elegendo um vereador Que tenha suas ideias Mesmo que não diretamente Consiga mudar Aquela realidade É extremamente importante Para que você se sinta Representado inicialmente E certamente Aquela naturalidade De sintonia Entre o vereador E a pessoa Que você está votando Independentemente De ele poder mudar De ele poder mudar Ou não Vai acontecendo E no futuro Quem sabe Ele se torne Uma liderança Representando Os seus ideais Então é Um paralelo Que eu queria criar É por isso que nós Não podemos perder Aqui A liberdade Nossa Que a direita Em parte Já perdeu Só se derruba A parte da direita Só se censura Quem é conservador Em nosso país E esse projeto Não pode passar Na Câmara Porque se ficarmos Sem isso Complica tudo Agora por outro lado Nesse projeto Se fala também Em questão de fake news O que é fake news? Quem vai dizer Se essa matéria Postada nas suas redes sociais Vai ser um fake news Ou não Então o que nós Defendemos É a liberdade E as pessoas Que porventura Sejam atingidas Que recorram à justiça Calúnia Difamação E é por aí E as pessoas Públicas Até prajeando O nosso prezado Ministro do Supremo Tribunal O federal Alexandre Moraes Tem uma passagem dele Que ele fala Quem não quer Se expor Não se candidate É o próprio Alexandre Moraes Que fala isso aí Não sei se é por ocasião Da sabatina dele Ou um julgado Um julgado Um julgado no Supremo Ou no TSE Quem não quer se expor Não se candidate É a nossa vida Mentira Infelizmente Vai acontecer Nos acusam De espalhar fake news Mas não mostra Quais são as fake news Igual nos acusam De ter um gabinete do ódio Mas não mostram Matérias Que porventura Teriam saído O tal do gabinete do ódio E nós vimos agora Há pouco tempo Que o verdadeiro O gabinete do ódio Não está No nosso colo Depois Infelizmente Uma menina Praticar o suicídio Veio à tona Uma grande rede Mind 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 Desculpa aqui Mind Choquei Que realmente Propagavam Fake news Um jornal qualquer Um janone da vida Botava lá Uma mentira Aqui a cara dele Aquelas mídias todas Atingiam praticamente Toda a juventude do Brasil E deixo claro Que o nosso querido TSE Fez uma campanha Por ocasião Das eleições de 2022 Para que os menores Dezesseis e dezesseis anos Tirassem o título de eleitor E foram em torno de quatro milhões e meio de jovens Que tiraram o título de eleitor E também Por volta de oitenta por cento Desses jovens Votam na esquerda Votam no PT Então foi uma campanha Do TSE Controu a certeza A intenção não foi essa Mas ajudou E muito Por outro lado As eleições De 2022 Inclusive contratando A Mind Para fazer As suas divulgações Em determinados veículos De comunicação A Mind Participou Dessa divulgação De Tirem seu título E não fizeram a mesma coisa Do que a gente é mais idoso Poderiam fazer O pessoal de Que é dispensar de votar Acho que é sessenta e cinquenta Se não me engano Tá Participe das eleições Você está com setenta Oitenta Noventa Participe das eleições Não fizeram isso Então Quatro milhões e meio Vezes oitenta por cento Quanto é que dá aí 33 milhões e meio de votos a mais Que foi para a esquerda Isso é um levantamento Logicamente Eu posso estar equivocado Não ser tanto Ser setenta por cento Mas ajudou e muito Ao resultado final Das eleições de 2022 E você pode ver A esquerda Ela sempre está preocupada Em atacar A censura Principalmente na internet Nas redes sociais Porque isso daí Foi um dos fatores Que levou O presidente Bolsonaro A eleição Principalmente ali Em 2018 O Carlos Que é o nosso Mais alto nível De rede social Que criou As redes sociais Da nossa família Mas se você parar Para pensar Se você excluir a internet Você vai voltar A ter o monopólio Da informação Naqueles grandes veículos De comunicação Alimentados com dinheiro público E as crianças Passando pelas escolas Muitas delas Passando por doutrinação Só que Com a tecnologia Com a internet Você abriu um outro Horizonte E é isso daí Que a gente quer também Falar para você Oferecer para você A gente se preocupa muito Com a doutrinação na escola O que é justo Sensato Mas por outro lado A gente pode Por exemplo Copiar o Olavo de Carvalho Que tinha lá o programa dele O True Out Speak Depois ele criou o COF O curso online de filosofia E utilizar a internet Para a gente Acelerar Esse processo Para fazer o certo Para ensinar Para as nossas crianças Que existe O menino A menina Para não ficar Demonizando Tudo quanto é padre Pastor Enfim Para colocar adiante Os valores judaico-cristãos E a sociedade Que a gente pretende É por isso Que eu estou aqui Pedindo para que você Clique no link Que está fixado Lá no topo do Youtube Ou então escreva aí No seu navegador Ação conservadora .com.br Se eu não me engano O Brasil Paralelo Fez um documentário Sobre o caso Adélio Sim O TSE O TSE resolveu Proibir Que esse documentário Fosse apresentado Porque era época De eleições Mas deixo claro Por cinco anos Inclusive durante as eleições Eu apanhei como Um possível Mandante Da morte Da vereadora Marielle Aqui no Rio de Janeiro Então Então Obviamente O TSE O TSE Impedir Um documentário Sobre o caso Adélio Aquele que Me esfaqueou No dia Meia dúzia De setembro De 2018 Em juiz de fora E nada fez No tocante A continuar Me massacrando Também durante a campanha Com o possível Mandante do caso Adélio Agora o caso Adélio Rapidamente Acho que o Carlos Sabe muito sobre isso aqui Ninguém vai trazer Fato novo aqui Todo mundo sabe Que a Marielle Foi assassinada Algo brutal A gente Obviamente Abomina isso aí Foi em 14 de março De 2018 E um possível Executor Morava no meu condomínio Que tem 150 casas Então um possível Executor E daí então O mundo Começou a cair Na minha cabeça Deixo claro Foi executado Em 14 de março No dia 30 de outubro De 2019 Eu estava na Arábia Saudita Quando o Jornal Nacional Edição extra Edição extra não Matéria De primeira mão Contou toda a história Do porteiro Que segundo Segundo o relato Do porteiro Assinado O depoimento dele Ele naquele dia Ele havia Ligado Para a minha casa Eu teria atendido E autorizei Um colega Desse Cidadão Que morava Lá no meu condomínio A entrar E depois houve Então a execução Da Maré Depois o porteiro Voltou atrás Voltou atrás Mas O que acontece Isso me marcou Ao longo de muito tempo Inclusive Uma das teorias Naquele momento É que a Maré Estava crescendo muito Seria candidato Ao Senado E concorria Com o Flávio Em 2018 E eu queria eliminá-la Para sobrar voto Para o Flávio Deixo claro Os eleitores Do PSOL Os seus costumes O que eles defendem O que eles consomem Não votam na gente Não votam na gente Mas o nosso PSOL Não vota no PSOL Então Cai por terra isso Depois pregaram Também mais uma narrativa Que o meu filho 04 Namorava A filha Desse Possível Executor Da Maré Em meu condomínio Depois teve Um depoimento Nós fomos atrás E conseguimos O depoimento dele Que a filha Nunca tinha se relacionado Com o Renan O Jair Renan Porque morava Nos Estados Unidos E agora A questão De poucos dias Tem uma delação Premiada Aqui Ainda não foi homologada Deixo bem claro Isso aí Acusando Um ex-deputado Estadual E atual Conselheiro De contra o Estado Como um possível Mandante Disso daí Então O que eu mais quero É que o fato Seja elucidado Eu nunca tive contato Com a Mariela O meu filho Carlos Tinha o gabinete dele No mesmo andar Da Mariela Nunca tiveram nenhum problema Bate boca Arranca rabo Nada Sem problema Sem problema nenhum Agora Fomos massacrados Imediatamente após Divulgar aí Essa 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 delação Ainda não homologada Já se começa Uma outra narrativa Ah APF APF lá APF do B Tem o PC do B Tem o APF do B Já trabalha Com a epose De um segundo Mandante Ou seja Eles não cansam Agora o caso Adélio Só pra curiosidade Então só fala Que a gente interferia Na APF no passado Pra que fique bastante claro O caso Adélio O delegado Que conduziu O inquérito O caso Adélio O senhor Rodrigo Rodrigo Fernandes Delegado da Polícia Federal Concluiu que Não houve mandante Pro caso Adélio Ou seja Ele foi um lobo solitário Mesmo Alguém tentando Entrar na Câmara dos Deputados Com uma identidade Falsa Obviamente Do Adélio Que seria o álibi Caso tivesse fugido Do lado De Juiz de Fora Depois da facada Ninguém pegou o cara Não, ele estava em Brasília Mesmo Ele Tendo uma vida Financeira Razoável Não trabalhava Frequentava Clube de Tiro Que você Podia ter pego Clube de Tiro Lá em Santa Catarina Viajava De avião No dia seguinte Da facada Três advogados Um com avião Particular Pousões de Fora Pra defendê-lo Um Deu a declaração Com uma jornalista De Minas Gerais Falando Quando perguntar Quem pagou Ele falou Ele falou Quem pagou E outra Que o telefone Do Adélio O telefone dos advogados Do Adélio Nós não O nosso advogado Não conseguiu Quebrar o sigilo dele Agora O que mais vê por aí É quebrando sigilo De De advogados E deputados federais Simplesmente Porque um cara Outra porta da linha O chama de líder Como eu chamo 01, 02 Ou xerife Esse linguajar Se você Porventura Tem esse linguajar Com um colega Você não sabe direito A vida particular dele Vai que ele tem um problema Acontece Pô, mas esse cara Tem um problema Eu só pego O telefone dele Tá troca de zap Chefe 01 Xerife Você Vai estar Nesse boletim De ocorrência Com toda a certeza Carlos, uma coisa mais Para o senhor Mariano Presidente Só para frisar Mais um fato Que o senhor não comentou Esse porteiro Continua sendo O porteiro Do condomínio De onde eu moro Que o senhor morava Nós nunca fizemos Nenhum tipo de Nenhum tipo de reclamação Formal Capa da veja Capa da veja Com ele aqui Continua Continua no mesmo local A minha relação Com a Marielle Sempre foi De forma muito amistosa A imprensa divulga Hoje De uma maneira Extremamente Suja A minha relação Com ela De forma totalmente Mentirosa Eu tinha uma relação Amistosa com ela Alegaram Num determinado momento Que eu tive uma discussão Com ela no corredor E por um acaso Não foi com ela Que foi a discussão Foi com o assessor Dela Que eu estava dando Uma entrevista Quando eu passei Ele me cutucou Me chamando de fascista Ela saiu do gamete dela Ela viu Que estava havendo A discussão ali Porque eu não fiquei satisfeito Com aquela qualificação É óbvio E quis ficar a par Do que estava acontecendo É lógico Que os ânimos ali Esquentaram Mas ela foi inclusive Uma das pessoas Que apartaram A discussão Que ela nem fazia parte Isso a imprensa Não coloca dessa maneira Ela coloca como se eu Tivesse brigado com ela E curiosamente A Câmara dos Vereadores Não tinha a câmera Ligada no corredor Naquele dia Quando foi pedido Pela polícia E outro fato Presidente A atual esposa A atual esposa Não, a ex-esposa Ela já está com A esposa dela Tem outra acompanhante Outro par Tem outro par Hoje em dia Ela ocupa O gabinete Que é do lado Da porta do meu gabinete Então por lógica Aqui por bom senso Alguém de bom senso Acredita realmente Que se um de nós De nossa família Tivesse feito Alguma maldade Com a Marielle Aceitaria a colocação Do gabinete Do lado Da porta do meu Obviamente que não Então são fatos Fáceis Simples averiguações Em que desmentem Diversas colocações E que nos colocam Sempre em situações Desfavoráveis Perante a massificação Da mentira Da imprensa Que lamentavelmente Pode acontecer De maneira mais forte Ainda se essa Se essa possibilidade De legislação De censura Avançar no Brasil Também Deixa claro também Que após aí A delação Onde apontou Para esse Para esse Conselheiro Tribunal de Contas Já vi O Tales Faria Viu Tales Faria Não sei que imprensa Que ele é Numa Uma entrevista Ele Entrevistando Domingos Brazão Que é irmão Do Chiquinho Brazão Falou Para o Domingos Que eu havia dado Passaporte diplomático Para Chiquinho Brazão Que é deputado federal Como se tivesse ali Uma relação de amizade Entre nós Não existe Poderia ter tido Não sei Mas nunca teve Essa oportunidade E deixo claro Que passaporte diplomático É um direito De todos os deputados E senadores Inclusive um decreto Ali de 2006 Do então Daquela época Presidente Lula Onde seu artigo Sexto Diz que Conceder-se A passaporte diplomático Aos membros Do Congresso Nacional E a concessão Dos mesmos Será regulada Pelo Ministério Das Relações Exteriores Ou seja Todos os parlamentares Têm direito A passaporte diplomático Não foi uma concessão Minha Um privilégio meu Para o Chiquinho Brazão E sua família O passaporte diplomático Assim como eu é Quando eu fui deputado federal Todo mundo aqui Tinha passaporte diplomático também Eduardo Só para agradecer aqui Os 440 mil Brasileiros Do Brasil E de fora do Brasil Que estão nos acompanhando E mais uma vez lembrando No canal Nos canais de Youtube Do Bolsonaro E Eduardo Bolsonaro Muito obrigado a todos E peço que todos Continuem compartilhando Com força Larga o dedo Nos seus grupos Nas suas redes sociais Para que essa mensagem Chegue a mais pessoas Para encerrar aqui Por que a esquerda Não fez uma campanha Quem mandou matar Celso Daniel? Ou então Quem mandou Esfaquear Jair Bolsonaro? E quando ocorre A possibilidade De desvendar Eles ficam Chateados Porque interessava Continuar a narrativa Como eu O mandante Desse Bárbaro e odioso Crime que ocorreu aqui Da Marielle E seu motorista Eu me deu trabalho Por vezes Nós não vamos desistir Do Brasil A gente está aqui Não é porque a gente Ama a política Ou ama ser político Não A gente está aqui Porque a gente ama O nosso país Porque a gente acredita Que a gente vai conseguir Dar jeito aqui Eu sei que vocês Eu sei que vocês têm Várias perguntas No decorrer aqui A gente vai fazer Algumas delas Mas Mais uma vez Vamos formar Vamos organizar Vocês nos pedem Isso diariamente Organização Um discurso Mais uníssono Olha a esquerda aí A esquerda está Desde 1922 Com o Partido Comunista Brasileiro Criado em Niterói Tem um século É mais de um século Que a esquerda Tem células Organizadas Aqui no nosso país E nós aqui Praticamente De poucos anos Atrás para agora É que a gente perdeu A vergonha de falar Que somos de direita Ou voltou-se a se falar Em conservadorismo E nessa pegada aí Presidente E jogar para o Flávio também Eu queria ouvir Umas histórias do senhor Enquanto vereador Como é que foi a sua campanha Para vereador Certamente você teve Muito apoio financeiro Não foi assim? Rede social Pessoal te ajudando Aquela galera toda É importante Antes de cortar Antes de você Mencionar Como é que foi a sua carreira É importante mencionar isso Porque as pessoas Têm dúvida Como é que eu faço Para entrar na política Como é que eu faço Para me tornar liderança Se eu não tenho recurso Eu acho que ele vai dar Uma pequena aula De como funciona Isso para os senhores Que estão assistindo Vai dar uma dispose aí Presidente Olha, a minha eleição Para vereador Foi uma corrente Foi uma corrente Então eu devo Gratidão a muitas pessoas Uma pessoa que eu sempre cito É o já falecido Doutor Egas Moniz de Aragão Daker Eu lembro que dois colegas De R2 de artilharia Me levaram para conversar com ele Como ele poderia me ajudar Na campanha Que eu tinha acabado de ser Arquivado um processo meu No STM Deixo claro Arquivado No Superior Tribunal Militar E não tinha condições mínimas De fazer uma campanha E me levou para o doutor Egas Eu lembro que ele puxou Uma revista Veja Ele estava deitado Tinha algum próprio Se recuperando de alguma coisa E mostrou a matéria Da sessão Ponto de Vista Da Veja De setembro de 86 E ele falou Essa revista está comigo aqui Porque você vai ser presidente Um dia Hoje eu mantenho o contato Com a família Que é o Marcelo Caparelli Um advogado Uma pessoa fantástica Literalmente só apaixonada por ele Deu uma gratidão muito grande Ao pai dele Ele era jovem naquela época Também me ajudou E o Egas me prestou Uma marca de xerrox E eu contava Tirava sete xerrox por minuto Então eu fazia Era um santinho De quatro linhas por sete Então cada página 28 santinhos E eu cortava Botava o esparadrapo no dedo Com uma régua E cortava no chão Os santinhos pequenininhos Eu fardado Meu número Bolsonaro 17682 Era Partido Democrata Cristão Embaixo eu botava A crise é de homens E por enfrentava Pegava o trem Eu mais com Com o Lino Negão E mais também Um tal de Edson O vulgo Tinha um apelido lá Que não vou falar Não vou falar Que eu fiz O meu barra pesado É que o carro vai dar festa A gente panfletava Entrava na Central do Brasil No trem Ia até basicamente Ali a Santa Cruz De vez em quando Em direção a Japeri Voltava Não ia até lá Fazíamos também De moto De madrugada Parava num ponto de ônibus E tinha Um que se chamava Santão Era a minha cara Da revista Veja Xerox Preto e branco Também com lúmero Santão porque era maior um pouquinho Era maior um pouquinho Porque era grande E eu passava cola De farinha de trigo Atrás E no ônibus Pregava atrás do ônibus Muitas vezes também Ali na ponte Rio Niterói Ilha de Bocanguê Simulava um pane Pane no meu carro E ficava panfletando No horário que o pessoal Saia das unidades Também ia de moto Lá na Região de Campo Grande O pessoal que De conjuntos habitacionais De praça De sargentos De marinha Especial Panfletava o pessoal Que via pra cá Panfletava também Os conjuntos habitacionais Como o 6 de novembro A Gonzaga Basso 209 Em Campo Grande Vários conjuntos E nós Eu lembro Com a ajuda De mais duas outras pessoas Foram em torno De 10 mil cartas Que nós fizemos O destinatório De próprio punho Era um militar Da reserva E pensionista Não tinha Praticamente Não existia Naquela época A impressão De etiqueta Custava caro E a impressão Era uma esfera Também Não tinha condições Então praticamente 10 mil cartas De próprio punho Mandamos Também Também quando Ia em pátios Aqui de supermercados Eu olhava o carro Que tinha plástico De comandos Forças especiais Paraquedista Nona Brigada O da Polícia Militar Hoje não tem mais isso É complicado O cara botar o plástico Que tá no batalhão Tal servir Não existe mais isso E panfletava o para-brisa Desse carro apenas Por que desse carro? Porque eu não podia Panfletar todos os para-brisa E depois que me elegi Não tinha recurso Para mandar correspondência Para esse cadastro nosso Que era bastante grande Então tinha um mapa Por exemplo De regiões Muito densamente habitadas Como Copacabana Fazia umas ruas E você então Entregava em média 400 cartas Em poucas horas Então o custo era zero E atualizava o cadastro Também E todo dia Tá vendo? Quando tava no Rio Ou lá em Brasília Nesse cadastro Nós fomos atualizando A gente pegava ali Oito, nove ou dez pessoas Que faziam aniversário Naquele dia E ligava As pessoas Desejavam feliz aniversário E trocavam uma ideia Onde tava apertando O calo com essas pessoas Também Quando tinha Pegava obituário Em jornais O Jornal Globo Tinha obituário Geralmente era lá E quando morria Um cara Militar Por exemplo Ele deixava A família Lógico E ali tava escrito Fulano de tal Esposa E tal Daí eu ia atrás Do cadastro Endereço Dessa pessoa E ela passava A ser Uma potencial Eleitora Nossa Por que isso? O cara fala Por que militar? O que que eu vejo Aqui na política Pessoal? Você tem que saber Um pouco De tudo E muito De pouco Pra você começar Então eu tinha O que que era Muito de pouco Era a questão Das forças armadas Forças auxiliares Polícia militar Bombeiro E Um pouco De muito É a leitura diária É conhecer o Brasil Conhecer seu estado E você vê Certos nomes Que tiveram sucesso Tocante a conseguir Eleições No Brasil Por exemplo A Rita Camata Ela era Especialista No ECA Eu sou contra Muita coisa Dessa ECA Mas ela defendia O ECA Então Se consolidava Em cima disso Outros também Defendiam a questão De animais O cara defendia O cachorrinho O gatinho Proposta Tinha realmente Um apelo Da sociedade E ele Pra ser vereador Deputado Estadual E ajudava muito Ser federal também Nessas questões Então esse é o trabalho Que a gente fazia Não tinha Amigos sociais O telefone custava caro O telefone celular Era uma fortuna E o telefone Custava caro Porque uma linha Telefone Custava na ordem De 3, 4, 5 mil dólares Aqui no Brasil Depois que foi privatizada Isso melhorou E chegamos a isso daqui Então isso aqui É produto do capitalismo E deixo claro uma coisa Quando eu era mais jovem Eu era estatizante E com o tempo Foi mudando Até que o Paulo Guedes Me converteu Completamente Ao capitalismo Então o Paulo Guedes Me converteu Ao capitalismo Que Deu certo Em nosso governo Se não tivesse tomado Se não tivesse tomado Todas aquelas medidas Em 2019 Não teríamos resistido 20 e 21 Com aquela política Que países sérios Já divulgam Completamente equivocada Conhecida como Fica em casa A economia A gente vê depois Perfeito Tem aí a atualização Dos números Da nossa audiência Passamos aí De um pouco mais De 400 mil Não é isso? 450 A ordem do senador Para o pessoal compartilhar Está dando fruto Então pessoal Vai ter gente mordendo O cotovelo Do outro lado Da concorrência Eu não sei A gente deve estar Quase chegando No nível do presidente Ou será que é o presidente Só das maquininhas Lá do TSR Complicado Complicado Pessoal Vamos continuar Por favor Compartilhando A gente está falando aqui De vários assuntos Relativos à campanha Desse ano Mais uma vez Eu vou pedir para você Para acessar Ação conservadora .com.br Ali a gente pretende Dar Uma organização A gente pretende Dar um tom Para combater As narrativas da esquerda A gente pretende Ensinar a você Várias maneiras De debater E também Para quem está pensando Em sair candidato Esse ano Ou mesmo futuramente E não tem muitos recursos A gente trata ali Dessa questão Vai ter um módulo específico De todo esse processo eleitoral Porque várias das vezes É aí que o candidato Se enrola Porventura Ele até consegue Os votos necessários Para se eleger Mas aí ele Cai numa avaliação Numa fiscalização Ou alguma coisa Do TRE Não aprova as contas dele Isso daí tudo Vira um problema Então a gente Quer te ajudar Antes que você Comece a falar Ai Eduardo Você vai ensinar Um segredo Que o cara da esquerda Vai poder acessar também Meus caros Bolsonaro Matou a charada aqui Não tem como Alguém de esquerda Comprar esse pacote Ter a nossa bagagem E fazer o discurso Para um público de esquerda Porque eles consomem A gente não consome O máximo que vai acontecer Se um esquerdista Comprar Adquirir E se matricular Nesse treinamento Ele virar de direita Então se você é de esquerda Está me vendo aí Pessoal da Folha de São Paulo Um abraço a vocês Desculpa Você no domingo Essa hora Tem que ficar conectado Na internet Para aqui Nos assistir Falando Falando um pouquinho Para depois Sabe se lá Escrever o que Mas É mais ou menos É mais ou menos Por aí o tom Flávio Você tem alguma história Interessante Com relação A campanha eleitoral Gastou muita sola De sapato No Rio de Janeiro Eu graças a Deus Sempre tive um bom professor Dentro de casa E essas dicas Que ele deu agora Estão aparentemente Estão fora de uso Mas não Acho que isso é um grande diferencial E o que mostra Principalmente Presidente É a garra É a vontade De estar na rua De sentir o cheiro Do povo De pegar no pulso E entender Quais são os problemas E eu lembro de uma coisa Que a gente brinca muito Durante a campanha Eduardo É coisa séria Mas a gente Brincava Que em referência Até a cor Que eu e o presidente Estamos Estão um pouquinho mais Queimados de sol Eu lembro da Operação Tatuí A gente Botava panfleto Nas costas Eu achei que se fosse Falar da carta isca Essa não Essa não Vou abrir uma outra Aqui Operação Tatuí Que era na praia A gente botava Soltava uma equipe No começo da praia Outra equipe Na outra ponta Poço 10 da barra Ia panfletando pela arena Não só panfletando Passando de rodinha Rodinha A gente pulava aquelas Que tinha muita fumaça Rodinha tinha muita fumaça A gente pulava E a gente parava Para conversar Entregava um papelzinho Na mão Trocava uma ideia E a gente sempre Dando exemplo Eu acho que isso Que a gente aprendeu A gente carregando o peso A gente parando Para conversar Todo mundo que demandava A gente ia Conversava E convencia Da importância De nos dar o voto De confiança E só fazer um paralelo aqui Ele era o último a cansar Sempre Eu acho que até hoje Continua sendo assim Sem foi o último a cansar Sem foi o exemplo Porque a ideia A ideia na praia Sabe o dobro Exato Era onde ia entrar E quando você dá Um papel Para a pessoa Na praia A tendência é ela ler Você dá na rua E não ler Ele está para pegar Um ônibus Um carro Vai jantar No pé Na praia O cara ler Tá certo Mas não quer falar Da carta isca Carta isca O que é carta isca Eu tinha os meus carteiros Então ele tinha lá Em média Trezentas cartas Que ele ia entregar E tinha o mapa Que ele tinha Tranquilo Se ele fosse bom Em três horas Ele fazia aquilo E eu botava Carta isca Então por exemplo Rua Dona Maria 72 E botava o nome lá E não existia Número 72 Ou Rua Dona Maria 71 Apartamento Tem um bloco tal Não é aquela pessoa Que mora lá Então se porventura Aquela carta Não voltasse Com o endereço errado Esse cara Não trabalhou corretamente Daí eu pegava O telefone Para as pessoas Daquela rua Dona Maria Recebeu a carta? Não Seu João Recebeu? Não Cartão vermelho Para o cara Vale lembrar Que isso não era só Com as pessoas Não era com a gente também Fazia a carta isca Tinha com todo mundo Então a carta Era entregue Realmente Qual a importância Que teve O surgimento Da internet Na eleição Foi uma novidade Que a partir Mais ou menos 2014 A molecada Começou a fazer Muito bem O público Percebeu Que dava Para ele opinar Sem ter que se ajoelhar Para um jornal Para publicar A opinião dele Na carta dos leitores Como é que foi O impacto Da internet Nas eleições Olha Os meus panfletos Naquela época É comum A publicação De duas Três Quatro Cinco Cartas dos leitores A gente mandava Para os jornais Era o Globo O Jornal do Brasil Ao dia Aqui no Rio E quando eles publicavam As cartas dos leitores Jair M. Bolsonaro Eu botava No meu panfleto E distribuía Então a gente Ficava ali Dado que tinha Realmente credibilidade A imprensa Até naquela época Ficava aguardando Isso aí Imagine hoje Você que tem O mandato Para mandar Uma carta dos leitores Não vai sair nada Ponto final Você nem sabe Daquele tempo Também Naquele tempo Uma propaganda Num jornal desse grande Duas colunas Por 10 centímetros Seria Preço corrigido Os dias 15 mil reais Para fazer a propaganda E muitas vezes O cara botava Aquela propaganda No meio do jornal Da parte Só tinha propaganda Então ninguém lia aquilo Não era fácil Com as mídias sociais Eu não tenho ainda Muita familiaridade Com ela A molecada Aqui tem Realmente Um avanço Enorme Nós temos Eu acho que a nossa página É a que mais interage No mundo Proporcionalmente Sim Talvez a que mais Interage No mundo Em cima da credibilidade E tem preocupação Realmente De escrever a verdade Quando nos acusam Eu vejo um cara O cara se elegeu Em 2018 Fazendo fake news Que fake news Aponta o fake news Aponta Mostra o fake news Eu mostro o deles Através dos seus Prepostos Agora eles não mostram O nosso fake news A gente busca sempre Mostrar a verdade Como rebatendo O Tales faria Por exemplo Questionando o Chiquinho Brasão Que o presidente Deu pro termão E pros familiares Deles O passaporte Diplomático Mentira Mentira E por exemplo Me botaram No inquérito De fake news Eu como presidente E meu ajudante De olhos De fake news Porque eu li Na minha live O rótulo O título De uma matéria Que falava Sobre covid E uma determinada doença E daí O ministro supremo Falou que aquele Fake news Botou a gente Dentro Do inquérito Fake news E passou Nos vigiar Desde 21 Ter acesso Segundo A Folha De São Paulo Então As mídias sociais Realmente Elegeram Um cara Como eu Eu não tenho Vergonha de falar não Era um deputado Encrenqueiro Alguém Entendura disso? Encrenqueiro Do bem Ou do mal Não passava Nada de graça Quando eu assumi Em 91 Meu mandato De deputado Federal em Brasília Tinha um montão De gente lá Da esquerda Que veio da Pós-lei Da anistia E quando olharam Um capitão Opa Ó o nosso O nosso ovo aqui E se deram mal O bicho cantava Muitas vezes sozinho Extrapolou Sim, extrapolei Falar palavrão Sim, falar palavrão Batia Batia Nunca dei de soco Em ninguém lá dentro Já levei de raspão E consegui desviar Mas nunca dei um soco Nem um tapa Na cara de ninguém Lá dentro Era um debate Acalorado Na maioria das vezes A maioria das vezes Era sozinho Dentro de uma comissão Eu tenho falado Com o Gaia Com o Nicolas Aquela garotada lá Ajuda a lembrar nome Que o pessoal fica bravo Depois que eu não falei O nome dos caras O Vitor Lugo É muito Pô, um montão de gente aí O André lá do Ceará De Fortaleza Eu falava Naquele tempo Eu estava sozinho Pessoal Vocês estão sentindo A pancada agora Estão sentindo Que a pancada é forte Vocês têm um time De algumas dezenas Aí dentro Então vamos segurar Essa bandeira Que o cara aqui Está ficando velho Quantas vezes agora Eu chego Olha aqui Alguém tem mais de 68 Aqui? Tem 20 pessoas aqui dentro Alguém tem mais de 68 Aí? Ninguém A carcaça aqui Vai Vai sentindo A gente respira Toma um fôlego Nova narrativa agora A Bim Paralela Do Bolsonaro Essa acusação Em cima do delegado Ramagem Um cara fantástico Um cara fantástico Eu posso até Você vendo Até recorreram ali Para dar credibilidade A tal da Bim Paralela Matéria aqui do UOL Matéria do UOL Maia Que é o Rodrigo Maia Desconfiou que era vigiado Após conversa com o Gilmar E se não vazar Ué Conversa vazou Viu o equipamento da Bim Que não grava telefone de ninguém Ué Se vazou Agora O equipamento Foi eles O equipamento da Bim Que faz O levantamento Geográfico Ali Onde está a pessoa A precisão É de 100 metros Outra Para quem Sabe eu saber Se o senhor Gilmar Mendes Está reunido com o Ciro Está reunido com Até porque não dizia isso Podia dar o Gilmar Mendes Aqui O Ciro a 50 metros Tá E o Maia A 100 metros E agora A Bim Paralela Porque o Bolsonaro Admitiu Aquela Eu recomendo a vocês Aquela tal da sessão secreta Que o Supremo falou Que tem que divulgar Era uma reunião com o ministro E por que nós resolvemos divulgar Teve a atenção do Supremo Tudo bem Tá Mas eu tinha acusação Que ali estava a prova Que eu interferia na PF E não estava a prova ali Em dado momento eu falei Eu não tenho inteligência Da Bim Da PF Do Exército Da Marinha Da Aeronáutica Eu não tenho inteligência Uma vez eu fui No Centro de Inteligência Do Exército Isso aí é O pessoal fez uma Demonstração E eu falei Pô E daí Não chega nada pra mim Pô Só fico com vocês aqui E nós sabemos Como é que é Essa inteligência Por aí Muitas vezes Nos Estados Talvez existe No Rio de Janeiro A inteligência Polícia Civil E Polícia Militar Não interagem Não conversam Tá Agora Quando eu falei Da minha inteligência Paralela Quem é a inteligência paralela Tá um problema Tá pegando fogo Lá em Lá na Amazônia Eu ligo pro Coronel Menezes Né Menezes Como é que tá aí Essa questão de fogo Porque a imprensa Não tá divulgando O cara fala pra mim Tá Ou ligo lá pra Rondônia Lá O Crisóstomo Tá Ou Mato Grande do Sul O Gordinho lá de Lá de De Dourados Ô Gordinho O que que tá acontecendo aí Tá tendo invasão de terra Como é que tá os índios agindo Essa é minha inteligência Ou ligo pra um cabo Num quartel Que é meu amigo Ou pra um militar Da reserva Ou um cidadão Qualquer Ou a minha própria Forma de agir Quantas vezes Com o presidente Uma vez eu liguei Pra uma cidade No interior De Ali no Vale do Ribeira Entre São Paulo E Eldorado Paulista Entre São Paulo Em Registro Em São Paulo Em Curitiba Eu liguei lá Pra um posto Militar Atender um sargento Né A gente ficou Sargento Falei Olha Semana que vem Eu vou passar por aí Quem é você É o presidente Jair Bolsonaro Ele bateu o telefone Tá Depois eu posei lá E conversei com ele Né Tomei um café lá com ele E tudo bem Porque eu até sabia Que era trote Mas muitas vezes Eu ligava Pra um posto militar Num cantão Desse Brasil E atendi O cabo velho lá O cabo velho É verdade Como é que foi Essa chassi Na tua cidade Essa era a minha inteligência Essa é a minha inteligência Essa é confiável Porque as oficiais Que estão aí Respeitosamente Não sei Para os outros Mas pra mim Não chegava nada Se alguém Segurar pelo caminho Ou desinformava Eu lembro Na primeira Minha A Israel Como presidente Chegou Uma agência Lá Recomendando A não ida Eu falei Pelo amor de Deus Agora é o que eu vou E daqui pra frente Vamos Ver como a gente Filtra as informações Que na verdade Pra mim Não interessa A informação Hoje em dia Hoje em dia Eu ligo pra gente Que eu conheço Israel Como é que foi A questão aí Do Hamas Aí converso Com as pessoas De confiança Minha E alguns países Pelo mundo Até como hoje falei Com uma senhora Que mora Nos Estados Unidos Como é que está A questão dos Texas Pouca coisa Chega da imprensa Migrantes ilegais A questão Que está tendo Quase uma guerra civil Lá A Suprema Coit Tomou uma decisão E o governador Não concordou Com isso Porque é uma Ou melhor A Suprema Coit Ficou isenta E o governo Biden Resolveu falar Que olha Tem que Não pode botar Arame Farpar Tem que deixar Os imigrantes Entrar Num mês só Do mês Você foi Dezembro O mês só Entrou mais gente Dos Estados Unidos Imigrantes ilegais Do que todo Governo Trata Então está uma briga Lá E lá Essa entrada Como o Texas Faz de vida Do Canadá Não é Não são apenas O Texas Não faz de vida Do Canadá Com o México Desculpa Aqui O Canadá É lá em cima Desculpa Aqui Com o México Não é apenas mexicano Ali é um corredor Brigatório E geralmente As pessoas Que migram Para lá São pessoas Que No seu país As escolhas Foram erradas De esquerda E o cara Começa Empobrecer Virar um miserável Tem alguma Força ainda E quer mudar de vida E vai para os Estados Unidos Que é um país capitalista É como mais ou menos Aqui no Brasil Qual o estado Que mais recebe Imigrantes aqui São Paulo Não é pelo tamanho dele Qual a cidade Que tem mais imigrantes aqui Qual a cidade Que tem mais Nordestino do Brasil São Paulo Geralmente Esses irmãos Nordestinos Que meu sogro É cearense E também Foi lá Para o Instituto Federal Geralmente Ele sai Dos seus estados Dado a política Dos seus governadores E prefeitos Olha o Nordeste Pessoal Tinha que ser A área mais evoluída E culta Do Brasil Que a esquerda Que está lá Há 20 anos Fala que Vai tirar o povo Da miséria Vai dar educação De qualidade Olha a pátria educadora Que fez com a educação Do nosso país E o pessoal Do Nordeste Nossos irmãos Acabam Saindo de lá E vão Para 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 Região Centro-Oeste Para a região Sudeste Região Sul Grande concentração Em São Paulo Buscar oportunidades Agora que a gente Fica chateado Essas pessoas Fogem Dos seus estados O migo Dos seus estados Para São Paulo Por exemplo Dado a administração Do PT Do PDT E do PSB Vai para São Paulo Para votar Num candidato Do PSOL Cujo vice Vai ser do PT A responsabilidade Da desgraça Dos estados Lógico que passa Pelo governo federal Mas em grande parte Governos Estaduais É a mesma coisa Pessoal Se você der uma Ferrari Para uma pessoa Dirigir Uma pessoa qualquer Na primeira Segunda Terceira Curva Vai capotar Temos estados Fantásticos No Brasil Mas dado o tipo De governo Que tem lá É uma desgraça E vocês Podem ver São Paulo Agora É o estado Que tem o menor índice De violência No Brasil Ver São Paulo Está segurando A nossa economia É porque A administração Tarcísio de Freitas Quem é Tarcísio de Freitas Ou quem era Tarcísio de Freitas Era um colega meu Capitão do exército Fizemos academia Ele 20 anos Depois de mim Ele muito mais inteligente Fez o IME Instituto Militar de Engenharia Prestou concurso Para a Câmara dos Deputados Trabalhou no DENIT Ele foi a quarta Ou quinta pessoa Que eu fui conhecer E eu Para a cara dele Aquela cara Bonita Tarcísio Não é pô Inteligente Ô Tarcísio Vamos nessa Vamos nessa E deu um show Enquanto ministro Da infraestrutura E olha que eu fui O primeiro presidente Que peguei teto de gasto Ele não podia gastar Mais do que aquilo A primeira coisa Que o Lula fez Antes de assumir Ele acertou no parlamento E derrubou Teto de gasto Olha A desgraça Que aconteceu O final da A conta Que já chegou No final do ano passado E o Tarcísio Então quando eu falei Com ele Tarcísio Vamos para São Paulo Ele ficou assustado É lógico E ele falou Era um cara humilde Poxa Eu sou carioca Torcedor do Flamengo Realmente Até para mim Foi uma pancada Mas tudo bem Tarcísio Você tem uma história Para contar Você fez Eu lembro Que o Tarcísio É o terror Dos balseiros Do Brasil Lógico A ideia foi do Tarcísio Não foi minha Ele falou Vamos aí Tem uns gargalos Tem balsa Lá Rio Abunã Lá na região Lá de Rondônia No Acre Vamos fazer uma ponte Aí Fizemos uma ponte Foram mais de 10 pontes Tem uma agora No Rio Xingu Que está para ser concluída Mas está parada Há um ano Eu acho que o governo Está esperando mais um ano Para quando inaugurar Na frente Falar Isso é obra minha Foi o que fiz Eu lembro do debate Na hora Fiquei No Rebu Quando o Lula Falou que Ele tinha inaugurado Uma ponte Entre Mato Grosso e Minas Eu falei Caramba Mas eu fiquei ali Estava Meio no sufoco Ali Pô Não faz divisa Então Quem faz a obra Não interessa Quem faz a obra Se vai continuar Se não vai Nós levamos a água Para o Nordeste Era para ter terminado 2010 Passou para 12 Para 14 Dilma foi caçada Em 16 Não concluiu Quando nós pegamos Essa obra Teve lugar Que ficou muito mais difícil Fazê-la Ou refazê-la Porque O calor na região Demorava A obra estava feita O calor Quebrava tudo Tinha que refazer tudo de novo Levamos a água para lá Olha Números aproximados aqui Para ninguém me acusar Depois de fake news Vamos aproximar Água para o Nordeste Tá O gasto era Um pouco acima De 400 milhões Por ano Com o bombeamento Daí o pessoal Começou alguns A botar uma maquininha Pegar água do canal E levar para Para o teu local Na tua roça lá Daí o pessoal nosso Ah vamos Para cima desses caras Falei não pô Bombeia mais E olha só Pessoal Números aproximados Por favor Para não falar Que eu estou fazendo Fake news aqui Doze dias De bombeamento Equivaliam A um ano De carro Pipa Nós levamos O que que é água Nós aqui Eu aqui que estou Em Angra dos Reis Agora Tá Aqui a gente não tem Problema de água O ano todo São Paulo Não tem Problema de água Rio Grande do Sul A não ser Bagé Um abraço Prefeito de Bagé O Lara Que foi falar comigo Sobre Falta d'água em Bagé Foi uma surpresa O nosso exército brasileiro Esse nosso Glorioso exército brasileiro Providenciou E começou a fazer A barragem Eu acho que até O final desse ano Talvez esteja pronto E não vai faltar mais água Em Bagé Mas Nós fazemos O que tinha que fazer Hoje em dia Teve até alguns Alguns canais Foram até errados Voltou a alegria Do carro Pipa O nosso irmão Nordejino Sofrendo novamente Porque os amiguinhos Ganham dinheiro Com o carro Pipa E Desse e volta Em cima disso E tinha Denúncias Sobre carro Pipa Que tinha Algumas Empresas Porque Como é que você fica Sabendo se o cara Entregou água ou não Pelo GPS Mas tinha lá O receptor Emissor de sinal No caminhão Que Depois descobriu-se Não sei que ponto Chegou essa investigação Que alguns empresários Botavam o GPS Na motocicleta E o cara Devagarzinho Andava 200 250 km E voltava Entregou água É o nosso Brasil Pessoal Tripudiando em cima De quem tem sede Meu Deus do céu Aqui tem água Aqui ó Isso é um crime Fazer isso com o nosso irmão Nordestino E alguns que davam pancada Em mim Ele não gosta De nordestino Minha esposa É filha De um cara Da peste De Crateus A minha filha Laura tem sangue De nordestino Na veia O que que tem a ver Eu acho que quando Eu via lá A dona Michelle Lá na câmara Ela é nordestina Não quero papo com ela Aconteceu Ela não gosta De negro Meu sogro É o Paulo Negão Cadê o Negão Tá aí Cada vez mais feio Pra homem bonito É ser feio Ah não gosta De gay Eu lembro Pô Programa de televisão Não gosta de gay Tem alguém aí Se tiver Não tem problema Pode se apresentar Não tem problema não Tem o Gaúcho ali no fundo Um abraço Zucco Zucco tá aí Valeu Zucco Tá prestando atenção Zucco É brincadeira Que a gente faz aqui Pô Não tem problema nenhum Meu Deus do céu Não gosta de mulher Então Eu gosto de homem É o tempo todo Ah ele Fala palavrão Sim Vigio mais Mas não sou ladrão Poxa Eu nunca tentei Interferir Numa empresa lá Como a Vala do Rio Doce Ah vamos botar O meu ex-ministro da fazenda aí O salário Eu não tô acreditando 60 milhões por ano 60 milhões por ano E depois Eu vejo na imprensa Ó se não botar O Guido Mantegra aí Não vai ter licença ambiental Ô Vala do Rio Doce Não vai ter licença ambiental A que ponto nós chegamos O negócio é É filme pornô Pornô vale tudo Preto e branco Pô Pelo amor de Deus Não tem como dar certo Esse país Não tem como dar certo Voltou Realmente o Brasil Voltou Eu fico vendo aqui O que o PT inventa Comissão da Verdade Pelo amor de Deus O PT querendo a verdade Lá na Câmara Tem que começar com a verdade Do Celso Daniel Carta da Democracia O Lula assinando Carta da Democracia Carta aos evangélicos Carta aos evangélicos Falando de Contrar o aborto A presidente A ministra Nisa aí Uma das primeiras coisas Que ela faz São portarias nossas Ela entraia revogando Mudando as portarias Abrindo o caminho Para a questão do aborto Outro evento aí Que eu assisti aí Democracia inabalável Pelo amor de Deus Democracia Hoje em dia Democracia inabalável Prendendo os coitados Do 8 de janeiro Os coitados Ontem eu falei Uma nova tese Que a gente não consegue entender O cara fez besteira Tem que pagar Depredor patrimônio Tem que pagar Ninguém é favorável A isso não O nosso pessoal Em movimento de rua Nunca Quebrou uma vidraça Nunca tocou fogo No lado de lixo A gente costuma brincar Segredo Duas pessoas Ou não é Três Já começa a ficar complicado Dez Vinte Trinta Aqui tem umas trinta Se eu contar Desligar um micro Contar um segredo Aqui Vai durar Até O pessoal Entrar no carro Ali fora Ou não é Agora Mil e quinhentas Pessoas Em Brasília Tramando um golpe De estado Há meses Tramando um golpe De estado Com doadores Que a PF Está investigando A doação Para um crime Que é um golpe De estado É um crime Está na conta Do cara Se é realmente Um crime É um golpe De estado É dinheiro vivo E não No Pix E não Na conta bancária Hoje Você pode estar Reclamando em casa Pô Está ruim aqui Está chato Meu time perdeu Eu nem sei Quanto foi o Palmeiras e Santos Alguém sabe Quem venceu O Poco venceu O Peixe Tudo bem Você está chateado Tem gente Está no espaço De dois por três Três por quatro Na Papuda Em Paraty Uma senhora Falou Achou o marido O irmão Está preso Meu Deus do céu Golpe de estado Sem um tiro Sem um fuzil E cadê as inteligências Falam tantas inteligências Que não levantou isso Presidente Tem uma coisa Que é importante Falar Que o senhor Em dezembro Enquanto presidente Ainda Nomeou Os comandantes Da Marinha Do Exército Aeronáutico Indicados pelo Lula Olha Quem quer dar Um golpe de estado Dando Força Armada Nomeia Na transição Ainda Em dezembro Ainda Os comandantes De força Do próximo Presidente da República Olha com tristeza Eu falo Não para de pé de jeito nenhum Quantas vezes eu recebia Do Supremo De alguém Do Supremo Tribunal Federal Tem 24 horas 48 horas Para fazer isso Informar aquilo Por que o Supremo Não decidiu Acabar com os acampamentos No dia 1º de janeiro Ou dia 2º de janeiro Na quarta Quinta-feira Em Brasília Tinha mesmo 300 pessoas Agora Se alguém Queria dar um golpe O primeiro Interessado Em desvendar isso É o Lula É o Ainda ministro Da justiça Flávio Dino Por que o Dino Não dá as imagens Se queriam dar um golpe Por que não apresenta as imagens Por que só negou as imagens Por que quando aconteceu O lamentável Quebra-quebra Em Brasília Toda imprensa Botou O magrinho Derrubando o relógio Com a camisa Com a minha estampa Nela Pô Calando Olha É o bolsonarista Mas depois A CNN Mostra as imagens Do G. Dias O general do Lula Passeando Entre terríveis terroristas O pessoal do Hamas Era pinto Perto dessa gente Passeando Tomando uma água Vai pra lá Vai pra cá É uma farsa isso Que hoje em janeiro É esse Que leva ao sofrimento Inocentes Pobres Coitados Alguns Depredaram Tem que pagar Como no próprio dia 8 Dei uma tweetada Que lamentei o ocorrido Já estava fora do Brasil Estão há um ano Investigando Qual é o Comigo Agora está Abindo o Bolsonaro Abindo o Bolsonaro Trabalhou Já aconteceram situações Semelhantes Governos anteriores Com lamentáveis Depredações Ministérios Invasões De congresso E Nada aconteceu O que acontece É o ódio À direita Eles querem Olha Derrotamos o Bolsonaro Não derrotamos O bolsonarismo A gente nem tem que ter Bolsonarismo É a direita O conservadorismo Não faço questão De ter esse nome Comigo não Que é uma cruz Bastante e pesada Agradeço a Deus Pela minha segunda vida Pelos quatro anos De mandato Com problemas sérios De pandemia De guerra lá fora De brumadinho A crise hídrica Em 21 Entregamos o Brasil No azul Cinquenta e poucos Bilhões Agora esse ano Está quase Duzentos bilhões Ano passado De dívida E aponte uma obra Desse governo Aponte uma obra Desse governo Alguém aponte Uma obra Está lá Ele mandou o projeto O DPVAT O DPVAT Muita coisa errada Para ser educado Conversando com o Paulo Guilherme Tem que acabar Com esse trem Torna opcional Não dá E tinha um saldo enorme Praticamente zeramos O DPVAT Agora volta A cobrar novamente Para atender Uma pessoa conhecida Lá de Brasil Que foi a causa Que culminou Com a minha saída Do PSL lá atrás Não quero interromper O raciocínio do senhor Era só Tentar puxar uma linha Que veio aqui na minha cabeça Que às vezes Quando você não esquece Sou eu que esqueço também A gente se parece Nesse ponto aí Graças a Deus A gente tem a internet Para se defender Ainda temos a liberdade Da internet Para se defender E passa um pouquinho De curiosidade na minha cabeça Eu sei que o senhor Foi deputado Com o doutor Enéas E naquela época Só tinha a imprensa Como palco político Vamos dizer assim Para poder Explanar as suas ideias E divulgar O que ele O que ele almejava Quando se colocava Na situação de Possivelmente candidato A deputado federal E presidente da república Em determinado momento O senhor que conviveu com ele O que o senhor diz Fazendo um paralelo atualmente Com a importância Que ele falava Sem a internet E como ele era tratado Em relação Ao uso da internet hoje Com o seu posicionamento O doutor Enéas Ele tinha excelentes ideias Se tivesse realmente Aquelas Amplitude da internet Da liberdade da internet Ele conseguiria chegar mais longe Chegaria mais longe Sim Ele é rotulado Como maluco Na época Ele foi o deputado Federal mais votado Um milhão e meio de votos Depois você suplantou Você teve um milhão Quantas votos? Você teve quantas votos? Já sei que vem Já sei que vem Você teve quantas votos? Um é Ele teve um milhão e quanto? 843 mil 785 Um milhão e 843 mil votos Parabéns O trabalho é teu Você aprendeu a falar comigo aí Na última campanha Eu falei pra ele Não faça a campanha Ajude alguém Você me diz Não Talvez você nem tenha votado em você Talvez Fique tranquilo aí Ajudou Ricardo Salles em São Paulo Ajudou outros também Porque se ele tivesse trabalhado Ele teria batido esse recorde Como o Nicolas em Minas Gerais Se vier trabalhar em 26 Ele vai chegar ali Do bem entender Os 3 milhões de votos Na linha que ele está tendo agora Mas ele pode ter 3 milhões de votos E só ele se eleger no PL Se reeleger no PL Por que isso? Porque os outros tem que ter 10% do coeficiente São Paulo O coeficiente tem 300 mil votos Quem não fizer 300 mil votos Não chega Então não adianta você fazer 4 milhões de votos E lá o resto Não fazer 30 mil votos Agora olha só Minha querida Roraima Terra mais rica do mundo Um abraço aí O Macuxi aí Meu irmão Deilson Bolsonaro Um abraço aí, Deilson Um abraço Meu irmão Macuxi Deilson Me traz É o meu Da inteligência paralela Deilson O que é o negócio? Deilson O que está pegando aí? É verdade esse trem ou não é? Eu não vou esperar Uma Naquela época Uma inteligência Ah, não sei o que Trazer pra mim Que não vai trazer Ou vai trazer Distorcido Eu não sei qual é o coeficiente Lá em Lá em Lá em Lá em Roraima Mas deve ser 10 mil Eu vou chutar aqui Lá são 500 mil eleitores Coeficiente 10 mil Então um deputado Com mil votos De Roraima Toma posse em Brasília Um com 30 mil em São Paulo Não toma Um com 20 mil votos No Rio de Janeiro Não toma posse Em Brasília É uma coisa errada Agora E desde quem é isso aí? Pode ter certeza Não é por acaso Não é por acaso É pra exatamente Como nós do nosso lado Temos realmente Essas lideranças Que Extrapolam Como foi o Elanegão Aqui em 2018 Arrebentou 340 mil votos Tá Vai repetir Com toda certeza Em 26 São Paulo Você O Zucco Lá no Rio Grande do Sul Então Essas pessoas Tem que tomar cuidado Pra trabalhar Na campanha Pra não Ofuscar os demais Mas não pode relaxar também Se acabar não chegando Você vai falar Presidente Uma questão interessante Pra citar um fato concreto Em 2018 Com essa votação recorde Que eu tive Acabaram sobrando 4 ou 5 vagas De deputado federal Em São Paulo Ou seja 4 ou 5 vagas De pessoas Dentro do nosso partido A época O PSL Que não atingiram 30 mil votos Cerca de 30 mil votos Essa votação mínima E isso daí Abriu margem Para que por exemplo O deputado Que hoje é relator Do PL 2630 O PL da censura Deputado do PCdoB O Orlando Silva Entrasse Porque O PCdoB Não teria entrado Caso você não tivesse Essa regra valendo Você teria mais 5 deputados Que teriam feito 25 22 23 mil votos Um pouquinho a menos Qual foi a tua votação agora? A última? Foi cerca de 735 mil Então você perdeu 1 milhão e 100 mil votos Mais ou menos? É Então a imprensa fala Ele perdeu 1 milhão e 100 mil votos Ele teria repetido No mínimo a votação Mas teriam perdido Mais cadeiras E aí a gente fez O dever de casa completo Porque de 12 Em 2018 Em São Paulo O nosso partido Passou para 17 Ou seja As 5 vagas Que sobraram em 2018 Não sobraram em 2022 Então foi um dever de casa completo Não teve vaga sobrando no PL em São Paulo Mandar um abraço Para o nosso presidente Valdemar da Costa Neto É um presidente realmente De palavra Que tem nos atendido Nessa grande mobilização nacional Para buscar candidaturas pelo Brasil A ideia é lançar candidatos Do modo impossível de município Ter o candidato nas capitais Algumas não vai ser possível A gente vai partir para uma negociação Fazer da melhor maneira possível Mas a gente está jogando o OR aqui Pessoal Quem já jogou o OR na vida Há 40 anos eu jogava muito disso Quando eu jogava os primeiros 3 dados E ganhava 3 a 1 Geralmente eu ganhava Porque estratégia e paciência É que muitas vezes O jovem candidato não tem Paciência Vamos lá Dá para chegar E depois que chega É igual hoje em dia Muito deputado aí Quer disputar uma vaga na prefeitura Porque não tem nada a perder Não, mas vou perder Vou me cacifar Não, não é assim Então temos conversado no partido O município abaixa 200 mil eleitores Não adianta eu lançar um candidato O PP lança outro A gente se divide E o PT sobe Vamos conversar Dá para compor Dá certo E onde tem mais 12 mil habitantes Por exemplo Campo Grande Estamos acertando Ver se vamos ter um candidato A prefeito em Campo Grande Mato Grosso do Sul Porque Podemos ir para o segundo turno E se não for A gente encerra com aquele De oposição A esquerda E isso ajuda Logicamente você lançando Candidatura A prefeitura Bate muito na tecla O nosso Magno Malta O senador do Espírito Santo Bate muito nessa tecla Tem que ter Tem que ter Tem que ter Magno tem que ter Concordo 99% contigo Tenho certeza que em vitória Tu vai ter um bom candidato aí E é assim que a gente compõe Poxa Vai jogando o São Paulo Dá para ter um candidato? Não dá Se der tudo bem Se não der Vamos entrar com um vice Um vice Que tem uma boa rota Que tem um bom nome Uma rota boa E vamos Ganhando terreno Presidente Falar aqui A gente falou Um pouquinho antes Aqui na live Sobre aqui O decálogo Do partido liberal Que na verdade É uma orientação Aqui para toda a direita Tem aqui a Constituição A família Ser contra o aborto A legítima defesa O acesso às armas de fogo Redução do tamanho do Estado A redução de impostos Propriedade privada Enfim Uma série de assuntos Que por vezes Você pode não dominar Lembrando a você Que agora eu cliquei Eu coloquei o link certo Agora está com o link certo Ali fixado no topo Da nossa transmissão no YouTube E se você estiver vendo Através de outro canal Como por exemplo Ali o Flávio Bolsonaro Está quibando a nossa live No Instagram dele Só botei aqui Vocês falam que ia fazer Pelo seu YouTube Bota aí Bota lá Ação conservadora Bota o Coupa do BR Se for somar Falei várias vezes aqui Para o pessoal Falei várias vezes Para o pessoal Vai lá para o YouTube Do Eduardo Jair Que está no YouTube Mas eles estão Fazendo o pessoal Fazendo o pessoal Que é brincadeira Tem quantas aí Tinha que estar na nossa conta Isso aí Não na tua Rio de Janeiro É complicado Está fraco Está fraco Está ganhando o Lula Mas é mole Eu lembro aqui Está no YouTube Um vídeo Uma eleição municipal Ele concorreu A reeleição E a Jandira Feghali Do PC do Bíblio Candidata a prefeito E daí eu Fiz um videozinho Bacana Ô empresário da Jandira Feghali Você teve Menos votos que o senador Menos seguidor aqui na live Começou com 30 e poucos mil Agora que bateu 22 ali Então pessoal Leal Obrigado pessoal Tamo junto aí Mas olha só Retornando aqui Flávio Bolsonaro Mas além de tudo A gente também vai disponibilizar Para você A formação essencial Em política O que é isso? É uma Por assunto Por exemplo A gente vai ter ali A nossa Líder na questão Antifeminismo A Ana Campagnolo Eu batendo um papo com ela Depois eu falando Um pouquinho dessa questão Tem o comportamento Do cristão Dentro da política A Damares Deu uma ajuda Para a questão Contra o aborto Então você vai ter Uma série de conteúdos Que não simplesmente Vão servir para o candidato E mais uma vez Antes você fala Eduardo Você vai aqui Então ensinar A pessoa De esquerda A enganar a direita Olha Você Quando for votar Você tem que minimamente Olhar o passado da pessoa Ele não pode estar Ano passado Em um barco E pular para o barco de cá E não ter nada Na rede social dele Que você Concorde Uma conversão De ideias Então cabe a você Fazer A pesquisa De quem é aquela pessoa Antes de votar É o dever de casa Não é muito difícil Não Você conversando ali Com os vizinhos A maioria das cidades brasileiras Não são cidades gigantescas Em número populacional Então dá para você fazer Dá para você correr Atrás disso Lembrando aqui A nossa audiência Qualificada Além do Zucco Do Hélio Negão Tem também o filho Do Hélio Negão Tem aqui o Tem o Hélio Neguinho Ah é o Chatar O Hélio Neguinho O Hélio Neguinho Ele é de Nio Iguaçu Isso mesmo Nio Iguaçu Igual lá na Vale do Ribeiro Tem uma cidade Que era o único hospital Grande da região Pariquera O pessoal chamava De Parisquera Comecei a falar O nome do pessoal Aqui ó O Renato Aqui o pré-candidato Pode falar Pode falar O Renato Vai pagar uma pista Para a gente Pessoal Curiosidade aqui Se vocês pegarem Esse decalo Tirar a palavra em cima PL ou Bolsonaro Aqui E chega para um colega Que é de esquerda Não fala nada O que que tu acha Aí do Posse de arma de fogo Você queria ter uma arma Pergunta para ele Você O que que tu acha Pagar menos impostos O que que tu acha Valorizarmos Quem produz No campo Você quer que teu filho Tenha acesso às drogas Quando sair da escola Ou talvez dentro da escola O que que tu acha Da família Da liberdade Da internet Olha No mínimo No mínimo Oito is desses Você está com a gente E daí você dá o cheque Mais Por que que você está Com a esquerda A esquerda está contra Tudo isso A esquerda está favorável A isso Né seu Lula Por ocasião das eleições Cartinha Democracia Cartinha para os evangélicos Sempre Se não mentir Não é Lula De golpe está aí Cai quem quer Isso daí vai ajudar também Numa questão Que as pessoas Às vezes Não conseguem Pensar Algumas até conseguem Conseguem imaginar Que é A assessoria política Às vezes a pessoa Fica pensando na eleição Vou ser vereador Vou ser deputado Vou concorrer Etc Ou às vezes Até dentro Do poder executivo Seja municipal Ou estadual Ela não se dá conta De que também é necessária Essa mão de obra Quando a gente fala No deep state Na questão de você Sabotar Um chefe De poder executivo Você está falando Exatamente disso daí Da falta de mão de obra Qualificada Para entrar em campo E realmente fazer a diferença Um dos grandes orgulhos Do professor Olavo de Carvalho Foi ter deixado esse legado Um legado intelectual Ter quebrado a doutrinação ideológica Utilizando os seus cursos Os seus livros E montado Uma série Ter formado uma série De pessoas De alto nível intelectual Então Para você Que deseja Ter uma participação ativa Nesse resgate do Brasil Eu sugiro a você Conheça um pouco Desse projeto Que eu montei junto com o Carlos Açãoconservadora.com.br O link está disponibilizado aqui No topo do YouTube Queria falar alguma coisa, Carlos? Não Não? Tocando daqui E presidente Estamos encaminhando Encaminhando aqui para o final Você ali E o nosso senador Flávio Bolsonaro Pessoal Só última mensagem Rapidamente aqui Eu quero Agradecer de coração O carinho Que eu tenho recebido Sempre perguntando Como é que está O Bolsonaro Como é que está O nosso presidente E é o nosso termômetro Presidente Porque Muito mais gente Hoje Do que na campanha De 2022 Presta solidariedade A gente Ao senhor Fala que está junto Que não vai desistir Do Brasil também E a mensagem Principal é essa Vamos nos qualificar Cada vez mais Vamos Influenciar Nossa família Nosso ambiente de trabalho Porque Vocês que estão Nos assistindo Cada um de vocês É uma sementinha Que sem dúvida Alguma O presidente Bolsonaro Todos nós aqui Ajudamos A plantar Isso não tem fim Pode vir com pedrada Pode vir com perseguição Não vão derrotar Esse sentimento Que o presidente Bolsonaro Ajudou a despertar Em cada um de nós Brasileiros Isso não tem fim Isso é uma É uma coisa consolidada Então podem continuar Perseguindo A vontade A gente vai criando casca E aprende a segurar A pancada Porque a gente acredita Que a nossa força Está em cada um de vocês Então vamos nos qualificar Vamos disputar Todos os espaços Que tiveram Nosso alcance Inclusive dentro da política Porque se a gente Não tomar conta Alguém vai tomar No nosso lugar Vou falar pessoal Aqui o Flávio Falou um pouquinho Vai falar agora O presidente Bolsonaro Mas não é o final Dessa live não A gente vai dar Continuidade Não é o final Foi sem querer Que eu bati no copo aqui Não foi o bongo não Ou é um sinal Para acabar também Eu não sei Bem, eu quero agradecer A todos vocês Por mais esse momento Não acreditar No nosso país Como disse o Flávio Aqui Nós voltamos aqui A ver com orgulho A nossa bandeira nacional A cantar o nacional A falar Deus, pátria, família Liberdade Aprendemos Que a liberdade Não é uma Cláusula pétrea Ela pode ser perdida A qualquer momento Você tem que trabalhar Para que não venha A perder Esse bem maior Do ser humano E vamos agitar Nas eleições municipais E deixar claro aqui A gente vai Temos problemas Em alguns municípios Porque Tem ali Gente ali Que vivia de vermelho Botou a bandeira Nas costas E está vindo pelo PL Esse pessoal Se enganar até lá Por ocasião das eleições A gente não vai apoiar Esse cara não Não adianta Vai achar que está enganando Não vai estar enganando Até porque Hoje em dia O eleitor Em especial da direita Não é fácil De ser enganado Então vamos fazer o melhor Vamos investir Principalmente Nas câmaras municipais A Michelle A minha esposa Tem que fazer um trabalho Excepcional Junto ao PL Mulher Logo após o carnaval Tem vários fins de semana Consecutivos Pelo Brasil Que a gente vai continuar Vai fazer trabalho A mulher Ela está despertando Na mulher O sentimento De disputar eleições Não por cota Mas por uma vontade Realmente De participar Acredito que o PL Vai ser o partido Das mulheres também Dado a oportunidade Que o Valdemar Está dando Que a Michelle Com a sua equipe Está dando também Me perentencio agora Que faltou aqui Na câmara já é uma partida Faltou aqui O intérprete de Libras Na próxima vez Vai ter um intérprete de Libras No canto aqui Então pessoal Estamos juntos Vamos em frente O Brasil é nosso Estou com 68 anos Mas com gás Do moleque de 20 Para trabalhar Por ocasião das eleições Do corrente ano Amanhã vou dar uma pescadinha Aqui na área Estou um pouquinho queimado Aqui Mas depois do carnaval Com todo o gás Vamos estar juntos Um abraço A gente dos Estados Unidos Não vou falar o nome Mas tem gente que eu conheço Que está assistindo a live Muito obrigado Por essa oportunidade Por esse momento Não é fácil Mas não podemos Jogar a toalha Valeu pessoal Pessoal Para você que está Nos assistindo mais uma vez Está fixado no topo Lá do YouTube Ação conservadora.com.br Vocês nos pedem Para organizar Para ter A transmissão De conteúdo De conhecimento Então isso daí Vai ser o nosso canal A gente pede para você acessar Formação essencial em política Várias outras matérias E eu queria pedir Pessoal da técnica Para rodar um pouquinho Também da nossa vinheta Está em condições aí? E a gente vai continuar na live Não sai daí não Sai daí não Roda a vinheta É muito bom ter você aqui conosco É sinal que você está Realmente preocupado E interessado Em resgatar O que significa O nosso verdadeiro Brasil Eu peço então Que você assista esse vídeo Com muita atenção Enquanto conservador Eu sei que você não gostaria De ter que se envolver Com política Nós de maneira geral A gente quer criar nossos filhos Empreender Trabalhar Ter a nossa comunhão com Deus Sem ter o Estado Para atrapalhar a nossa vida Mas infelizmente Essa não é uma realidade Impossível no Brasil de hoje A nossa fé tem sido vilipendiada Nosso país foi tomado Por uma minoria Sem escrúpulos E a gente vive Uma total inversão de valores Os nossos filhos São alvos De ideologias Nefastas Diariamente E além de tudo Ainda perdemos A nossa liberdade de expressão Se não reagirmos agora Nós jamais teremos Um futuro Enquanto nação Pensando nisso Nós acabamos de lançar A Ação Conservadora Uma plataforma de treinamento Para candidatos Lideranças locais E também apoiadores Que desejem Resgatar De maneira ativa O nosso Brasil Clique no botão Abaixo E faça sua matrícula agora Não se esqueça As vagas são limitadas